Ela se encontra aqui em Emerald Ranch, o posto de viagem mais próximo é a estação Emerald E os desafios de ar de hoje Antilocaparas dessoladas, armas limpas com óleo para armas, cenouras selvagens colhidas Conflito concluído em qualquer série de conflitos, jogadores mortos com óleos à morte em eventos Jogadores mortos com tiro na cabeça em conflitos, pelicanos depenados Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Isso ajuda muito o Youtube a divulgar o que é o trabalho da gente Valeu!